Música Salve, salve rapaziada, boa pra nós, tô me iniciando pra mais um videozão, certo? Mais um vídeo pesadinho pra vocês, mais uma semana, graças a Deus E vamos de marcha, meus parceiros Aí, a semana tá top, hein? Já começou daquele jeitão, de Meliduca Só aquela verificada Rapaziada, tô indo lá pra quebrada porque o negócio é o seguinte, mano Comprei um assaveiro, mano, tô indo buscar Peguei um assaveiro zero ali, hein, pra mandar pra vocês, papo reto Eu já tinha gravado um com assaveiro, só que era G4, eu acho, mano Essa aí que eu peguei, eu peguei logo uma G6 Ih, mano, ela já tá baixa, entendeu? Eu só não gostei de uma coisa, mano, só não gostei da roda, rapaziada Por incrível que pareça Os caras metem logo o radar nesse bagulho aqui, mano Nesse semáforo aqui Agora quando eu passar, vocês tá ligado, né? Vai passar naquele modelão Poxa, agora que eu percebi, eu ainda tô sem... Ah, não, mano, por que que eu parei ali, mano? Vixe, eu tô chapuletando nas ideias Minha moto ainda tá sem placa, mano Ei, meu Deus do céu, é cada uma, né, meus parceiros? Tô desligado, mano, a semana tá começando agora Calma, acabei de acordar Então eu tô processando, rapaziada Mas vamos lá, meus parceiros Eu vou... Eu vou pegar um assaveiro ali, certo? Mano, eu já vou levar ali pros caras trocar a roda, mano Pros caras não, né? É, pros caras que vão trocar a roda, não vão trocar, não Porque eu comprei essa assaveira A única coisa que eu não gostei dela, mano, é as rodas Certo, meus parceirinhos? Então de começo já fortalece nós Se inscreve no canal, ajuda nós a bater 300 mil inscritos Tá muito perto, papo reto Chegamos na casa dos 299 mil Rapaziada, tô feliz demais, mano Tô feliz, hein? Então ajuda a gente a bater os 300 mil aí, beleza? E é isso, mano E ó, queria agradecer a todos vocês também Hoje é dia 20 de novembro Hoje faz exatos 8 anos que eu produzo conteúdo aqui pro YouTube Certo? Então, mano, tô felizão demais Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando nós aí Desde 2015 Demorou? Então é isso, meus parceiros Fiz 8 anos produzindo conteúdo pra vocês 8 anos produzindo conteúdo de GTA Então Mano, somente agradecer a todos vocês, tá ligado? E falar também que Que essa parada aqui mudou minha vida, mano Mudou minha vida real, rapaziada Então Sou grato a tudo, meus parceiros E vamos de marcha, filho Vamos de marcha Segunda-feira abençoada, feriadão Mas pra nós é trabalho, tá ligado? É dia de trabalho também Vambora Então é isso, meus parceiros Somente agradecer a todos vocês, tá ligado? Por estar sempre junto aí comigo nessa caminhada E vamos rompendo, rapaziada São 8 anos de YouTube, hein? Não é 8 dias nem 8 meses, mano São 8 anos Aqui eu já vivi poucas e boas nesse YouTube aqui, hein, meus parceiros Falar pra vocês que o bagulho é louco, molecote Não é fácil não chegar até aqui no YouTube Eu levo no sorriso, rapaziada Porque Já enfrentei altas paradas, tá ligado? Só eu sei o que eu passei E o que eu passo Mas é isso, meus parceiros Vamos de marcha Felizão demais aí da conta Vamos lá buscar essa saveira Eu já vou trazer aqui no centro, mano Eu tenho que trazer esse carro aqui no centro, tá ligado? Os caras já vão trocar a roda pra mim E aí vai fazendo as outras coisas Ainda hoje, meus parceiros Eu vou buscar uma moto Por incrível que pareça Vou buscar uma das boas ali, mano Mas vocês só vão ver mais tarde qual moto que vai ser Certo? Por isso que eu falo Se inscreve no canal Ativa o sininho Que aí quando sair conteúdo Você vai ser o primeiro a ser Informado aí A ver o nosso conteúdo novo Demorou? Já tô chegando aqui em casa Vou guardar essa moto Vou descer ali na rua de baixo Que a pessoa que eu comprei Mora na rua de baixo Ali, literalmente E aí é só marcha, filho Só sucesso Beleza, meus parceirinhos? A parada é o seguinte Vou aqui em casa Vou guardar essa moto aqui E já volto com vocês Pra gente dar continuidade no vídeo Beleza? Tamo junto E aí, meus parceiros Voltando aqui Já tô com o carro novo E olha só O bagulho tá numa raspadeira danada, hein? Olha Eita lasqueira, meus parceiros Essa saveira aqui tá muito louca, rapaziada Acabei comprando a saveira G6 Pra mandar pra vocês E a parada é o seguinte, mano Vou fazer um projeto nela Que é colocar som, tá ligado? Eu vou parar ali E vou mostrar pra vocês Como é que tá a situação desse carro aqui Meus parceiros Daqui eu já vou levar lá o carro Pra trocar a roda Eu vou mostrar pra vocês Qual roda que tá, entendeu? Não foi do meu agrado Não gostei Então por isso que eu vou trocar Muito bem, poderia deixar Mas Eu quero um bagulho da hora pra vocês Tá ligado? Então se eu vejo que Precisa trocar alguma coisa Precisa fazer alguma coisa Eu vou atrás e vou fazer isso Mano O carro tá muito baixo Rapaziada E aqui tá na suspensão fixa Não tem nada de De ar Bolsa de ar Não tem nada, meus parceiros O bagulho tá Preparadão, mano Ó E eu vou manter assim, meus parceiros Vocês vão andar com a saveira raspando Ó Nossa, mano E ela tá chapeada, tá ligado? Então Tá podendo fazer isso E ela vai aguentar o tran Suado Só que aqui você tem que saber Por onde você vai passar Entendeu? Ó, que corno, mano Você tem que saber Por onde você vai passar Pra o carro não enroscar Entendeu? Vambora, filho Vamos rompendo tudão Ó Só as raspadas no chão Mano Que chave isso aqui, rapaziada Mostrar pra vocês ali Já já Como é que ela tá Já estamos chegando aqui No centro Rapidão Então O que que eu vou fazer, rapaziada Daqui eu já vou desenrolar ali Com o moleque, mano Vou dar um salve num parceiro Pra nós ir aí atrás da outra moto Entendeu? Como eu falei pra vocês Que eu vou buscar uma moto ali Então eu preciso de chamar De um parceiro também, né Pra não ir sozinho Eu marquei de encontrar Com o cara ali No lugar público Mas mesmo assim, né, rapaziada É sempre bom levar alguém Pra trocar Trocar um papo, né Vai que o cara tá De pilantragem Aí pro lado Aí você pelo menos Estando com alguma companhia Já dá pra fazer alguma coisa Olha Nossa senhora Aqui tá sincero, hein Bicho, vou até parar Atrás da viatura Porque vocês sabem Qual que é o procê Se passar Os caras vêm atrás Só vão andar até na cautela Pra não raspar o carro Aí passou Aí, ó Nossa senhora Rapaziada Dá uma atenção nesse carro aqui Deixa eu descer aqui E mostrar pra vocês Minha família Dá uma atenção nessa saveira aqui, ó Saveira G6 Surf Certo? Tá com Nossa, posso alguém raspando tudo aqui, hein Ixi, olha o cara, ó Rapaz, aquilo ali vai dar um B.O. Mas então, meus parceiros Deixa eu mostrar pra vocês Saveira G6 Surf Tá completinha, entendeu? O carro tá daorinha Papo reto Mas é que eu falei pra vocês Até que essas rodas assim Tipo, tem gente que vai gostar E tem gente que não Eu não gostei Entendeu? Então vai muito do gosto, né Mas essa saveirinha aqui Tá, mano Tá chave Aí o que eu vou fazer? Vou arrancar aqueles adesivos ali Aqueles bagulhos Só vou deixar esse Esse da Surf mesmo E marcha, meus parceiros Entendeu, minha rapaziada? Então vou dar uma Talente no carro Deixar o bagulho zeradinho E mandar pra vocês Agora qual que é a fita? Vou dar um save no moleque Pra ele encostar aqui Pra nós desenrolar alguma coisa, né Mano? Pegar minha moto E ir lá pra outra cidade Beleza? Vambora, meus parceiros Acho que o vídeo só tá Tá começando Boa, rapaziada Voltando aqui, mano Já tô com a minha moto novamente O moleque já me buscou aqui Tá aqui na garupa Vamos partir lá pra outra cidade E desenrolar isso aí, mano Beleza? Mas, meus parceiros Acho que eu vou deixar o videozão por aqui Certo? Vou deixar o videozão por aqui, certo? Então é isso, rapaziada Se inscreve no canal Fortalece nós Ativa o sininho Que é muito importante Mais tarde tem mais um conteúdo Pra vocês aí, beleza? Vou tentar desenrolar a moto Vamos ver qual que vai ser o resumo É nóis, meus parceiros Valeu! Tchau Tchau